Música Nosso último bolinho, você viu o seu bolinho? Olha o seu bolinho aí Último mês-versário da Melissa Esse é o show da Luna, Luna, Luna Olha a Vivi Papai e mamãe Nosso último mês-versário Coisa fofa Lindona, lindona Manda beijo, manda Mua Mua Tchau Música 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 Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, que linda Ai, que linda Lava o pezinho, meu Lava o pezinho Música Música Eba A bola Onde a senhorita vai? Cadê? Ah, tá aqui Vem Como é que o leão faz? Música Música Que gostoso Que gostoso Música Música Experimenta o morango, filha Experimenta o morango, filha Música 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 Você escreve seu nome em meu coração Tchau, tchau, tchau Feliz Páscoa Feliz Páscoa Feliz Páscoa Feliz Páscoa Fala, mamãe Fala Fala, mamãe Fala, mamãe Fala, mamãe mamãe Aaaaai Que amor Cadê? Feliz Dia das Mães Aaaaaii, que gostoso Dá outro, dá outro, dá outro. Ai, que gostoso. Pi. Pi é pi? Bimbi. Tchau. 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 Tchau.